Oi meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira de Santos e hoje, gente, eu tô aqui no quintal, porque eu já tô pronta pra sair, tá rolando aqui uma ventania danada E eu vou agora no shopping aqui em Feira de Santana, na Avenida Senhor dos Passos, tá? Eu vou mostrar pra vocês a decoração desse shopping ao ar livre, que é lindo, 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 tá muito bonita a decoração de São João, tá? Que tá rolando aqui na Bahia, eu vou lá mostrar pra vocês, tá bom? Então vem comigo! A decoração tá linda, tá vendo, gente? A decoração desse ano é a festa das meninas junto com a Copa, né? MAP é dedo, duas sardas, contornei, cinjei de tuas linhas, que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu You're broken down and tired Of living life on a merry-go-round And you can't find a fighter Yeah Yeah Uh Eu te disse bem baixinho como eu queria Era essa noite, gata, era essa noite Hoje era essa noite Uh Yeah Uh Yeah